Não sei se vocês já ouviram falar, mas no interior, as mulheres no pós-parto, elas têm muito medo da cobra preta que vem atrás do leite materno. Ah, Leandra, mas cobra não é mamífero. Tá, gente, mas essa da lenda, ela é. Olha, gente, eu sei que essa história aqui parece extremamente absurda, principalmente pra quem sabe como funciona o corpo de uma serpente, mas essa lenda aqui é extremamente popular e muito comum em várias cidades do interior do Brasil. Eu mesmo ouvi essa história da minha avó, que acabou vindo lá de uma cidade do interior do Rio de Janeiro, e ela dizia que realmente existia uma cobra que durante a noite invadia a casa de uma mulher que tinha tido neném há pouco tempo, enquanto a mulher dormia, mamava no peito da mulher e colocava o rabo na boca da criança pra criança não chorar. E na lenda, realmente, essa cobra era uma cobra preta e conforme ela ia se alimentando do leite da mulher, ela ficava com manchas brancas no seu corpo. E aí, segundo a lenda, essa cobra ia embora antes do amanhecer. Quando essa mulher acordava, ela achava que seu neném mamou realmente a noite inteira, então ele tava bem alimentado. E na lenda, as mulheres afetadas por essa cobra mamífera começam a perceber que o neném não tá ganhando peso e acorda todo dia com muita fome. Isso é sinal de que a cobra tá indo de noite lá mamar o peitinho da mulher. Tem até aqui algumas ilustrações, exatamente como eu falei, a cobra preta com manchas brancas, aqui a criança com o rabo da cobra na boca e a cobra mamando no peito da mulher. Mas bom, isso é só uma lenda, tá, gente? Não é verdade, não existe nenhuma espécie de cobra na fauna brasileira que consiga fazer o movimento de mamar, até porque ela não tem músculos pra isso. O esquema muscular e ósseo do crânio desse animal não permite que ele consiga realizar a sucção pra mamar nada, então esse bicho nunca ia conseguir realmente sugar o peito de uma mulher. E ainda por cima, as cobras não conseguem digerir o leite, ou seja, se uma cobra acabar se alimentando do leite, ela pode acabar morrendo. E bom, ninguém sabe como essa lenda surgiu, ela só existe. Porém, na lenda se cita uma cobra preta com manchas brancas, e eu sei exatamente que cobra é essa. Mesmo não existindo uma cobra mamífera, existe sim uma cobra preta com manchas brancas aqui no Brasil, e ela é a mussurana. Existem várias cobras que são chamadas popularmente de mussurana aqui no Brasil, mas essa especificamente é a pseudoboa nigra. E nessa espécie de cobra é bem comum que de vez em quando elas têm uma mutação de pigmento, e ao invés de ficarem todas pretas, elas ficam com manchinhas brancas. E o mais legal sobre essa espécie é que ela é uma serpente ofiófaga, ou seja, ela come outras cobras e ainda por cima é imune ao veneno de todas as cobras peçonhentas que ela come. E elas já foram vistas comendo cascavéis, jararacas e cobras corais, ou seja, as cobras mais peçonhentas do Brasil. Então, se você é uma mulher grávida, que mora no interior, já viu essa cobra aí por perto da sua casa, não precisa ficar afobada ou nervosa, achando que isso aqui vai acontecer com você, até porque não vai. Na verdade, você deveria ficar feliz de ter uma cobra como a mussurana perto da sua casa, porque ela é uma cobra que não pode fazer mal pra gente, não é agressiva conosco, e ainda por cima, come outras serpentes peçonhentas. É uma cobra que ajuda a gente. E a melhor notícia é que ela não vai beber o seu leite materno e deixar a sua criança com fome. Eu garanto isso.